Agora a lua extra, Doutor Cine RB, tudo sobre séries e cinema. Doutor Cine, me diga aí. E aí? Ai, ai, Semana Santa, Natan. Você tem essa coisa da Semana Santa de fazer jejum, não comer carne? Não, eu não tenho isso não. Nada? Nada. Nem oração, quaresmo você não faz? A oração nós oramos todo dia. Você tem religião, Natan? Oração todo dia porque a coisa tá feia. Você tem religião, pelo menos, não. Se esse negócio de não comer carne e tal, isso daí eu não... Mas vai na igreja? Não, nunca foi. É, então, com a pandemia não tem ido muito, mas... Mas católico, evangélico, evangélico. A gente tem também, né? Seu pai compra uma costela pra gente comer domingo. É, mas é domingo já pode, porque domingo já é Páscoa, mas tem que celebrar, entendeu? Pode comer carne. Aí pode, não pode na Sexta-feira Santa. Não, acho que não pode nem na Semana Santa, né? Ah, eu já não. Até onde eu sabia, não podia na Semana Santa, não. Nenhum, eu... Bom, certeza... Bom, lá em casa só era na Sexta-feira, que aí vai atiláter. Enfim, Semana Santa... O bacalhau come solto nessas épocas, né? Em valores, né? Também. Semana Santa a gente resolveu trazer pro programa também o tema de religião. É. Tentei convidar padres, os padres tudo arregaram. Regou. Arregaram, não tiveram coragem. Ninguém quis falar. Arregaram, não quiseram, não tiveram coragem. Mas, por sorte do destino... Explica o tema também, que você quer falar que os padres vêm a debater. Eu quero falar sobre religião no audiovisual hoje no Dr. Sim. Ou seja, representação. O ano passado a gente falou... Ele quer falar do Porta dos Fundos. O ano passado a gente falou do Porta dos Fundos, lembra? É verdade, eu lembro. Já passou um ano, Natália. Já passou um ano. A gente falou sobre o Porta dos Fundos. E todo mundo já esqueceu também, né? É, a gente comentou só entre a gente sobre o Porta ter lançado aquele especial de Natal. Na época tava bem... Ainda não tava, né? Já tinha passado um pouquinho o bus. Mas foi logo ali que também eles sofreram um atentado também. Então a gente discutiu só entre a gente. Certo. Esse ano eu queria pessoas, assim, né? Não só a gente que fala besteira, mas pessoas que tenham algum conhecimento. Exatamente. E aí os padres arregou. Mas olha só como é o destino. E aí fui caçando, fui caçando e me pareceu uma pessoa que está lançando um livro que conta a história de Lúcifer. Olha só! Por isso, está aqui conosco hoje Leandro Verzini. Nossa, olha o bom, velho. Já esteve aqui com a gente em outra vez o ano passado também. Trouxe ele aqui de volta pra falar um pouco sobre o livro e pra falar também sobre essa questão aí de religião no audiovisual. Leandro, que é cineasta. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, querido? Tudo bem, pessoal? Todo mundo jóia? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui trocando com vocês. Maravilha. Tudo bem. E ele não veio sozinho, ele também trouxe companhia. E aí, eu não a conheço, mas vamos conhecer aqui no programa. Quero saber mais quem é. Certo. Michele? Vanzella. Vanzella! É maravilhosa! Quem é a Michele Vanzella? Michele Vanzella é atriz, assistente de direção e psicóloga. Só um combo. Que coisa, hein? Exatamente, só isso. Bom, já deixamos aqui mais ou menos a deixa. Antes da gente falar sobre o livro e tudo mais, eu quero mais essa visão técnica de vocês. Tanto Leandro como diretor, cineasta, quanto sua como atriz. Como vocês veem essa questão e esse cuidado, querendo ou não, em representar a religião no audiovisual? Cara, eu acho que é um desafio muito grande, assim, qualquer representatividade religiosa, desde a gente abordar temas polêmicos, né? Que nem o caso do Porta, assim, de vai, chuta o pau da barraca, né? Beleza? É. Quando você falar de fé, você falar de religiosidade, né? Eu acho que é uma... é um grande desafio, assim, a gente conseguir abordar temas que são de nichos, né? E dentro de uma indústria que você tá falando com todas as pessoas, né? Todo mundo, a maioria das pessoas que tem acesso, pelo menos, elas têm culturas diferentes e pensamentos diferentes. Às vezes, pessoas da mesma religião têm ideias muito distintas. E aí, quando você vai tratar disso, eu acredito que o grande viés... Aliás, cara, qualquer tema, né? O religioso é o de hoje, mas qualquer tema. É saber o porquê que você tá fazendo aquilo. Qual é o objetivo com aquela ideia, com aquele roteiro, com aquela produção. O que a gente quer atingir ali? Aí, esse é o grande pulo do gato, né? Você tem alguma religião? Eu tenho todas, assim. Sabe, bonito, né? Eu sou... quando eu era pequeno, eu tava numa missa e aí o Monsenhor José Figos, acho que muita gente conhece, ele disse assim, eu não tenho religião. Aí, meu olho, minha pupila dilatou, né? Meus ouvidos se abriram. Eu falei, gente, como assim? Tipo, o cara é o Monsenhor, né? Ele falou, eu não tenho religião. A religião que tiver Pedro, dessa religião eu pertenço. Qualquer religião que tiver Pedro, eu pertenço a essa religião. A quem... a gente tava lá no barracão do Eduardo Idoso e ele... E aí, naquele dia, eu parei pra pensar, falei, mano, quem é esse Pedro aí, né? Tipo, o que esse cara fez? Qual que eu rolei desse maluco aí? Por que ele é tão importante? E aí que eu comecei a estudar outras religiões e descobrindo sincretismos e descobrindo outras formatações. E a sorte que eu tenho, né? Da minha família, ela... Ela... Assim, estudar muito, né? Então, desde criança, tipo, uma das primeiras ideias que eu tenho na minha vida é conversando com uma benzedeira sobre vida após a morte. Tipo, se ela tinha três anos de idade, eu lembro da dona Cida sentadinha lá com um cafezinho. Benzedeira é um negócio maluco, né, rapaz? É, rapaz. Benzedeira, né? Toda cidade tem uma benzedeira, né? Cara, e assim, é uma espécie que tava entrando em extinção e agora, graças aos deuses, elas estão voltando com toda a força, entendeu? E não só senhorinhas, né? Mas jovens aqui, tipo, eu tenho uma equipe de bebedouro, então ela tem, acho que 35 anos e ela pensa com erva, tipo, é lindo, sabe? Tudo já foi bem, é um paranoilão. É lindo, é lindo. É cultural. É, é, é. Nossa, é total, 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 muito cultura, muito cultura. E é, e aí disso, então acaba tendo essa plurireligiosidade, sabe? Esse aí, essa, como disse uma vez, um, se não me engano era um preto velho, ele disse assim, a árvore é a mesma. Só que a árvore, ela tem muitos galhos e muitas folhas e muitas flores e muitas frutos e às vezes você gosta mais de uma cor de um fruto do que de outro. Então, ele falou, só, são galhos diferentes, mas o tronco é o mesmo, né? Então, isso me alimenta. Chorou, né? Que profundo, né? Chegou, chegando. E pra você, Mi, como é essa questão de representatividade da religião? Eu acho que o Lê comentou que a representatividade religiosa é super difícil, acho que não só no cinema, em qualquer local, né? Eu acho que não só a religiosa em si, qualquer representatividade é super difícil, porque a gente imagina que ela seja universal, que ela é coletiva, mas não, é super subjetiva. A representatividade religiosa, que é pra mim, é diferente, que é pra ele, que é pra você e tal, a gente vai ter identificações diferentes. Então, nunca vai acessar todo mundo, por mais que o objetivo seja levar conscientização de X coisa, o outro vai ler Y, o outro vai ler Z e cada um vai entender diferentes coisas. Então, acho que por mais que a gente tente levar uma representatividade que é dita coletiva e universal, ela nunca vai ser. Ela sempre vai ser singular, porque a gente sempre vai compreender de forma única, cada um ali com a sua subjetividade. Você tem religião? Eu tenho todas. Ah, que progresso! Vai do céu, vai mesmo! Todos os santos aqui hoje. Mas nessa questão, então, dessa abertura, principalmente, que vocês tiveram, né, fica mais difícil, às vezes, vocês pegarem um trabalho pra botar isso em prática? Então, como é que faz uma preparação, já que vocês estão muito abertos, pra chegar nesse objetivo, nessa representatividade? Olha, eu... nós temos muita sorte, porque a maioria dos nossos trabalhos somos nós que projetamos, né? Então, eu sou autor, eu sou escritor, roteirista, então, desenvolve-se ali dentro, né? Dentro de casa. Então, o grande objetivo é pensar nesse subjetivo que a Mi falou, da gente conseguir... nós conseguimos trabalhar assuntos e trabalhar coisas que são muito profundas, às vezes, muito doloridas até, pra serem verbalizadas e mostradas e escancaradas, de um jeito que faça você sentir aquilo. Porque não é interessante eu vir com um verbo e rasgar esse verbo e falar um monte de coisa e tal, por mais que pareçam verdades, né? É interessante que eu faça... peraí, aquilo ali faz sentido pra mim, por que não faz sentido alguma coisa? E eu não tenho... e assim, eu parto o princípio que eu não tenho que fazer alguma coisa porque é lei. Do tipo, olha, você não pode matar o seu amiguinho, porque é lei. Porra. Então, posso falar o avião, né? Então, assim... Acho que ele já falou. Assim, velho, eu só não posso matar o amiguinho, porque eu não... eu posso matar o amiguinho porque se eu matar o amiguinho eu vou preso, certo? Ou... eu vou ser condenado, que é o sétimo mandamento, não matarás. Bacana. O que que eu aprendi? Que eu não mato você porque ou eu vou pro inferno, ou eu vou pra cadeia, ou os dois? Ou... a ideia é que eu não mate, porque você é um ser vivo, você é igual a mim, e se eu acredito em algo que vai além disso, dessa matéria, né? Que a gente nasce e morre, daqui a 60 anos tá todo mundo que já foi pro saco. É... cara... 60 é bastante, hein? Você foi otimista aí. Não estamos contando com o Covid ainda. Aí, Léo... Por quê? Entende? Aí fica vago, aí fica essa coisa vazia, aí fica a gente... A gente faz muros cada vez mais altos e cercas elétricas e armas pra matar o outro mais longe, pra que ele não chegue tão perto e etc, etc, etc. Então, é mais sim. Quando a gente começa, nós entramos em trabalhos, nós estamos desenvolvendo um trabalho que é... Ele é muito forte, ele é muito pesado. Ele tem uma potência drástica, né, Miu? Eu não tinha me tocado disso. É. É... Que é a partezinha do pai nosso, né? Alterada. E... E é isso, assim. Cara, o que você sente, brother? Pra você não cometer algo que vá ferrar com a vida do seu amiguinho, do seu amiguinho. Pronto. Aí... Não ser só, tipo, o castigo. É, fazer sentido... Não, e outra, não só pela dor, mas pelo prazer, que nem citando o Anjum. Anjum tem muitas e muitas e muitas culturas, muitas tribos diferentes, muitas religiões e mitologias pra isso, pra gente chegar nesse lugar. Qual é o lugar que eu sinto as coisas, entendeu? Ao invés de eu só... Tem uma língua desse tamanho e... Pra você, então, tem, tipo, um código de conduta, se você for trabalhar igual você... Mais pra frente, vamos falar mais do livro, especificamente. Mas você vai escrever um livro que mostra a visão do Lúcifer. Você vai falar, ah, eu acho que eu posso ir até esse ponto. Aqui, talvez, já... Sim, sim. Teve conteúdo que eu tirei do livro, assim, e graças a Deus eu tenho amigos muito... Como a Michelle tá aqui, muito... Cabeça, assim, muito importantes, pessoas muito inteligentes. Pra eu poder sentar e conversar e falar, cara, se eu falar disso aqui, se eu falar desse negócio aqui, acabar, se eu falar desse negócio aqui, louco, não. Se eu chegar nisso aqui... E tiveram coisas que... Que eu olhei e falei, velho, isso aqui deu pra começar uma guerra de boa, assim. Porque é um negócio... Porque é um pensamento. Você vai viajando ali no pensamento, você vai contestando. Porque o contestar, que eu acho que é o fruto, sabe? O contestar que é legal. Que é você... Porra, se essa religião não me dá uma resposta, e aquela ali? Aí ela dá, mas aí ela abre outra pergunta. Aí ela já não responde aquela pergunta. Aí você volta naquela, vai pra outra. E algumas perguntas, cara, era um negócio que significava... Deixava de ser um conteúdo e passava a ser uma provocação. E aí, provocação por provocação, por, sei lá, gerar um business em torno daquilo, que seja só pra você fazer barulho e ofender o outro, e coisas que não precisam ser discutidas. Aí a gente botou fogo naquilo. Acho que a gente pega um exemplo claro disso que você tá falando, da militância. Já que é pra causar, vamos causar. Já que é pra tombar, também. Tem a militância que é super agressiva, que te critica e aponta os seus erros, agindo da mesma forma que você tá agindo. Então, poxa, de que lado que a gente tá? Por que eu não posso acolher o erro do outro e gerar aprendizado com aquele acolhimento? Falar, beleza, cara, você tá errando? Vamos entender por que você tá errando? O que você tem de aprendizado? O que você tem de repertório pra estar agindo da forma como você tá agindo? Então, é o que você falou, assim, de punição e tal. Eu lembrei muito de aprendizado. A gente aprende porque eu vou ser punido. Então, eu não posso matar porque eu vou ser preso, não posso matar porque eu vou pro inferno. Então, é um aprendizado pela punição ou pela recompensa, né? Tipo, eu vou fazer algo porque eu vou ganhar algo em troca. Mas e o contexto? Onde que mora o contexto desse aprendizado, né? É só a consequência que eu aprendo? Então, eu não posso agir de X forma ou outra forma porque vai ocorrer algo lá na frente? Mas e aquilo que eu sinto diante daquilo? Que é onde entra todo esse contexto polêmico. A gente causa por causar ou eu quero chegar em algum lugar, sabe? Eu tô acolhendo o erro do outro ou eu tô errando igual? E a gente também tem o contraponto do fanatismo religioso também. Nesse meio do caminho, você pode encontrar alguém que não quer saber. Que acha que qualquer coisa que você colocar ali no teu livro, na tua obra, é uma provocação. Nossa! Fácil, fácil, fácil. A conversa que a gente tá tendo aqui, vai ter gente que vai olhar e falar... Só porque despertou um questionamento. Despertou algo que fala... Olha, essa aqui é a sua linha de raciocínio, certo? Certo? Beleza, brother! Fica tranquilo! Tá tudo certo, cara! Eu cuido da minha vida, você cuida da sua e tá tudo bem! Mas, quando eu verbalizo, eu mostro, eu escrevo, eu filmo, né? A gente apresenta uma linha de raciocínio. Por exemplo, você enxerga um quadro todo amarelo. E ele é lindo! Tudo bem! Aí você vê outra pessoa com um quadro amarelo e um ponto azul no meio. Aquilo te incomoda. Te incomoda porque você começa a se contestar. Mas, será que atrás do meu quadro, se eu riscar, igual uma raspadinha, vai ter um pontinho azul? Será que eu posso pôr um pontinho azul? Será que aquele pontinho azul do quadro dele vai escorregar e vai vir no meu pontinho azul e vai me atrapalhar? Vai atrapalhar a minha vida? E aí isso começa... Aí a pessoa, ela para de se contestar, de saber as respostas dessas perguntas, ela passa a quê? A só repelir. E agride. Porque às vezes responder essa pergunta, que nem na época que ele lançou o... Do Dom Brown. Código da Vinci? É! Sim, também. Ficcional, entendeu? Ele pôs lá, gente, ó. Ficcional. Não é real. Não estou falando a verdade. Que é uma história contada, tal, tal. Rosa Cruz é real. Isso, isso, isso e aquilo. Mas, eu não estou dizendo que Jesus tem herdeiros até hoje. Bom, está na minha história, está com ficção. Se ele acredita naquilo ou não, aí já é outra conversa. Mas está escrito ficção. Ele deixou isso bem claro. Mas houve revolta. E olha que naquela época a gente tinha internet do jeito que é hoje, né, meu? Essa militação que você falou. Não era tão globalizada da forma que é hoje. É, não rolava um e-book para a gente ter acesso ali rápido. Tá, a gente precisa de um intervalo, mas eu vou deixar só uma pergunta aberta, então, para a gente responder no próximo bloco. Para a Michelle. Aí, eu quero saber o seguinte, a visão psicológica do negócio. Então, é mais certo a gente dizer que um cineasta precisa ter essa abertura e botar para fora a sua visão, ou a gente pode também considerar esse lado do fanatismo, entendeu? Que lado talvez, não sei se está certo ou errado, mas será que esse fanático também precisa de um limite para dizer, olha, acho que você não precisa também xingar tanto na internet e deixar a galera expor da maneira como queira. Tá. É isso. Só tem que segurar, né? É, sim. Que reflexão, mas rapaz. Deixa eu falar do livro. Está chegando agora, só lembrando que estamos falando sobre religião no audiovisual, né? E estamos aqui com o Leandro Verzini e a Michele. Vanzela? E a minha psicóloga. Então, antes da gente ir, né, para o intervalo, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Quero saber quem é menos errado. Se é o cineasta que quer mostrar a sua visão sobre religião, fazer uma piada, tipo um pôr dos fundos aí, a sua análise da religião, ou se é o fanático que não aceita nada, que não, né, qualquer coisa que você toque no assunto religião já é um problema. Vou dar aquela clássica resposta de psicólogo, né? Depende. Eu acho que não tem, é muito relativo esse negócio de quem está certo, quem está errado, ou quem que é menos errado. Eu acho que cada um vai trazer o seu contexto de verdade, aquilo que faz sentido para si. Eu, assim, na minha perspectiva pessoal, acredito que qualquer fanatismo é muito enviesado, né? Porque isso te tampa, né, para as outras visões. É, acaba sendo nem um pouco saudável, né? Toxidade. Pois é. Porque se você é fanático, você vai ter a tua visão ali unilateral. Você não consegue olhar para o outro, entender o outro, estar aberto a ouvir outras coisas, né? E é como se a sua verdade fosse absoluta e universal e não é bem assim, né? Não vai existir uma verdade absoluta. Acho que vai existir diferentes perspectivas da mesma coisa, né? Como o Leandro comentou, vários galhos do mesmo tronco, né? Então, olha quantas verdades que vão existir numa mesma árvore, né? Então, não vai existir uma verdade universal. Então, aí agora o cineasta que vai trazer a perspectiva dele ali para a gente refletir, vão ter inúmeras perspectivas também, né? E cada um vai absorver aquilo de uma forma. Então, se for para a gente classificar como menos errado, eu vou classificar o menos errado o cineasta que vai trazer várias perspectivas. Não fica em cima do muro, eu estou chocada. Por quê? Era para ficar em cima do muro? Psicólogo, né? Psicólogo. Já começou com o Depende. Eu falei, vai ficar em cima do muro. Vai falar, vai falar e não vai falar nada. Quer ver? Quer ver? Vai sabonetar. Vai sabonetar. Vai escorregar ali e não vai falar, né? Não, dentro da minha perspectiva pessoal, eu acho que o cara fanático ali, ou a mina fanática, né? Também não vamos segregar gênero, mas no fanático vai ser o mais errado. Ou menos certo. A pessoa. Obrigada. Amor de Deus, cancelamento desse problema. Não, a pessoa vem falar de religiosidade, no audiovisual, de militância, de fanatismo. Cancelamento não. A pessoa também tem neutro? Não. Eu acho que não, né? Porque eu já ia falar de religiosidade. Só faltava, né? Não falta mais nada. Tipo o Edros, né? Todo que é o masculino de pessoa. É todas, né? A gente tem que falar de todas as pessoas. A mim precisa ir embora, né? Porque precisa pagar as contas. É, pessoa ocupada é outro nível, né? Então, antes da gente se despedir, tem algum recado, alguma mensagem, então? Sobre o tema, sobre a pandemia, sobre o geral, se você queira. Fica em casa. Usar a máscara. Fica em casa e contrate o psicólogo. Usar a máscara e atendimento online. Acho que saúde mental é essencial. Então, por favor, cuidem-se não só do corpo, mas também da mente. Acho que isso é importante. E tá ficando muito mais evidente agora na pandemia, né? Que a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental. Isso é verdade. Ô, Mi, pra quem quiser te encontrar nas redes sociais aí, o pessoal te acha lá, entrar em contato. Isso. Eu não tenho Facebook, então a pessoa vai me encontrar. Eu tô no Instagram mesmo, que vai estar Michelle Vanzella ou Vanzella Mi. Tudo junto. Tudo junto. Legal. Fechado, então. Uma salva de palmas pra ela aqui. Obrigada. Obrigada. Você vai falar com mim? O que que não é? Ah, eu vou lá, então. Ó, enquanto isso, eu vou ler os comentários. Isso, vai indo. Pera aí. O pessoal tá participando. Marcelo Queiroz tá na área. Boa noite, Marcelo. Salve, salve. A Vivi Maia quer participar do sorteio. Ela quer faturar o ovo. A Maria, claro, o Jefferson tá mandando o WhatsApp aqui. A gente vai soltar daqui a pouquinho o áudio deles, mas eles querem participar também. Tá marcando uma penca de gente aqui, ó. Gisele, o Danilo, a Carla, a Ana, a Paula Maria. Nossa, tem muita gente aqui, cara. A Jana, tal, tal, tal. O Júnior Perini. E aí, Lau, curtindo a missa, o Lau tá na área aqui também, cara. O Júnior é o nosso produtor executivo. Faz parte da equipe também. Tá todo parte da equipe. Ó, o Lau tá aqui, ó. Tudo bem que seu diretor quase te mata nos ensaios, mas é para o seu bem. Ele dá trampo assim, cara. Um pouquinho, né? É, meu. Não, o Lau não dá trampo nenhum. É que a gente pega pesado. A gente gosta de pegar pesado. O Júnior Perini, ainda bem que sou o produtor. Júnior é o nosso produtor, abração meu. O Marcos Marques. A inveja é uma forma de matar, principalmente quando a pessoa não quer que a outra tenha algo ou tenha conhecimento. Olha, foi profundo agora, hein, cara. O Júnior continua aqui, ó. É uma pergunta agora para você. Olê. Leandro, num país com tanta diversidade religiosa, qual sua opinião sobre o filme do Edir Macedo, Os Dez Mandamentos? Uma das maiores bilheterias do Brasil, mas que sabemos, além do financiamento da produção, foi distribuição de ingressos. Isso vale para nós produtores o ponto de vista de visibilidade? O Júnior... Polêmica! Nossa senhora é como sempre... A sua pergunta já foi... A sua pergunta já foi... O Júnior, eu praticamente consigo escutar você rindo daqui. Pensa no seu desespero aí. Meu, esse filme é extremamente polêmico, inclusive distribuído pela... Não vou falar na distribuidora. Uma amiga muito, muito próxima. Trabalhava na distribuidora na época, né, da produção e distribuição desse filme. E é um tanto quanto interessante nessa questão do... Distribuição de ingressos, né? Tem vários vídeos e tal, mas realmente ele já fez nisso. Pensando em produzir e distribuir ingressos. Eu acredito que... Bom, ele é um líder religioso, né, da religião dele. Que é um nicho bastante grande, né? Os fiéis dele, veja... E aí, os templos dele, né? Aquelas missas... Missas não, os cultos, né? Que eles fazem, sempre lotados e tal. Eu gosto de pensar... Porque temos muitas especulações e muitas visões de dentro e de fora e tal. De terceiras intenções com quanto a isso. Mas eu gosto de pensar, eu acho que... Ele tem a forma dele de enxergar a coisa, né? Aquele acontecimento bíblico, histórico aí. E que tem 260 culturas. Acho que são 265 culturas. De 3 mil anos, 2 mil anos e 4 mil anos. Falando, né? Sobre o... Sobre o... O dilúvio, não. Sobre a passagem lá do Egito. Agora que eu lembrei que ele tá falando dos 10 mandamentos, né? Porque ele tem dois filmes. Dos... É que os dois ele fez a mesma... Pois é. São quase iguais. Por um acaso, os dois têm o mesmo propósito, né? Por acaso, coincidentemente, todos os ingressos foram esgotados. Os dois filmes. O que eu quero pensar, o que eu acho que é interessante a gente pensar, é que assim, bom, então ele não fez isso pensando no audiovisual. E o Júnior perguntou pra nós, produtores, né? Eu não acho que ele fez isso pensando em produção, pensando em cinema, pensando em promover o audiovisual nacional. Puta, tá longe disso. Acho que o cara... A ideia do cara como líder religioso é contar a versão dele, da religião dele, daquilo que ele prega, da forma que ele acha interessante. Assim, ele não é um cineasta, não é um produtor. Ele é o dono de uma emissora e diretor religioso, líder religioso da religião X, que enxerga aquela realidade daquela maneira, aquela realidade, aquela história daquela maneira, como realidade. E tanto nos 10 mandamentos, quanto no outro, que eu não me lembro o nome. Nada a perder, não é, não? Putz, meu, não. É tipo cotas, assim, pra trás também. Que aí entra aquela questão do dilúvio e tal, que tem um clúrio religioso. Então é a forma dele enxergar. E aí ele viu a brecha, tipo, pô, eu tenho grana, eu tenho câmera, eu tenho elenco, e eu quero falar. E eu vou mandar bala. Eu vou mandar bala, bicho. Então eu acho que é isso, assim. Agora tem 1.200 especulações, que galera, é só vocês colocarem no Google aí, que eu não vou produzir um cancelamento. Ah, eu acho que tem muita gente que concorda nesse caso. Aproveitando a deixa dele aí, dentro das pesquisas pra pauta, pensando e tal, como seria, a gente encontra que o mercado religioso é um dos que mais crescem aqui no país. Em pluralidade, não somente no audiovisual, como na música, enfim. Como você enxerga esse cenário de várias produções, como novelas bíblicas, que é uma crescente, como os filmes aí mesmo, feitos pra esse nicho? Como você enxerga o mercado nesse sentido? É positivo, não é? Às vezes isso pode confundir exatamente, porque deixa de ser igual você falou. Acaba sendo só pra você colocar o seu ponto de vista, não é tão neutro? Cara, eu acho que você fez um comentário muito interessante no meio da pergunta, que acaba sendo pra colocar o seu ponto de vista. Mas todo tipo de produção que a gente faz é pra colocar um ponto de vista. Então, a questão é que eles estão pegando uma temática, que já existe uma história, alguns é uma história pronta, outros é uma genialidade de um roteiro absurdo, que pega uma temática e ele transforma aquilo em uma puta história. As músicas, principalmente, eu acho muito legal a gente observar como que as pessoas estão buscando. Então, eu acredito, eu acho que essa movimentação cultural com relação às religiões e a plurireligiosidade, né? Que nem o Júlio falou, porra, aqui no Brasil tem, meu, nossa, isso aqui é um minho de religião, isso aqui é maravilhoso, isso é incrível, é lindo. O Brasil é tão rico culturalmente e o reflexo disso é na nossa culinária, na nossa religiosidade, né? E... Eu acho que é um reflexo do que as pessoas estão buscando. A Mir falou, nossa, a gente percebeu como na pandemia a saúde mental é tão necessária, né? E você vê... Meu, são inúmeras as pessoas buscando meditação, buscando orações, buscando mantras, buscando rituais, buscando grupos para discutir determinados assuntos, grupos religiosos para você ter um norte, descobrir quem eu sou e aí, às vezes, elas tomam isso para o lado religioso, não necessariamente sendo algo taxado religião, né? Que nem... Nós temos filosofias, nós temos abordagens, nós temos culturas que trazem para a gente formas de viver e encarar a vida que levam a gente a pensar num caminho mais leve. E aí, o produtor, ele olha aquilo, né? Um conteúdo que o pessoal está buscando, está pesquisando, está aumentando, está discutindo, você fala, cara, eu tenho um conteúdo inteiro aqui para poder trabalhar em cima da religiosidade. E não falta mais representatividade? Que é exatamente, eu acho isso legal aqui no Brasil que a gente tem essa pluralidade de religiões. Mas a gente tem poucos filmes, por exemplo, que retratem o candomblé. E se você tem, na maioria das vezes, acaba sendo por uma forma negativa ou é mostrando alguma coisa muito estereotipada ou cômica e nunca realmente como é a religião. Esse é o rolê, cara. Aí a gente entra no... no viés da coisa. Quem é que está promovendo isso? Então, justamente, culturalmente, é que a gente tem a parede amarela, o quadro amarelo tem uma pontinha azul. Pô, meu, as religiões de matriz africana, por exemplo, a Umbanda, a Umbanda é brasileira, ela nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, há 112, se não me engano, anos atrás. É Brasileis, sabe? E a galera olha para um umbandista, olha para um pai de santo, uma mãe de santo, um babalaô, com as guias, a touquinha na cabeça e diz assim, eu vou falar os nomes porque são 15 nomes em Ourubá diferentes, então, vamos falar a touca que todo mundo vai entender. E aí, acho que é um macumbeiro que se cruzar na frente do cara, o cara vai jogar um feitiço, que não sei o quê, aquele monte de coisa, aquela viagem. Bom, não, velho. O cara é cristão. Quando você entende que 90%, 80% dos umbandistas são cristãos, você fala, como assim? Porque eu chamo Jesus Cristo de Oxalá, eu não deixo de acreditar em Jesus Cristo. Porque o hindu chama Jesus Cristo de Vishnu e Krishna, e ao invés de rezar o Pai Nosso, o cara canta Hare Krishna, ele não está louvando o Cristo? E aí, a gente começa a se perguntar, quem é que está produzindo essas coisas? Se tem esse público, se a gente enxerga esse público e a gente vê esse crescente, por que que ainda não trabalham esse lado da religião, você acha? Começando, está começando. Ainda não é tão profundo de chegar e criar um trabalho porque existe, eu acredito que é medo. Por exemplo, não é nem entrando com publicidade, mas é falando, no livro, eu venho desse Beers, então, óbvio, naquelas páginas de exibição lá que a mão não libera, lá você já vê na quarta, quinta página, o Xossi, que é um ser no sincretismo, ele é São Sebastião, mas ali a gente mandou o Xossi, sabe? Por quê? Porque é naquela cultura, é dessa maneira, então vamos falar, essa coisa da representatividade, por exemplo, nas matrizes africanas, que são as mais agredidas, né? Nas religiosas de matrizes africanas, elas estão aumentando junto com esse aumento que você mencionou. Você entrou no Spotify, por exemplo, cara, é muito legal, assim, você vê uma playlist do Spotify chamada Cantos do Nosso Axé, e tem uma outra chamada Pontos aos Orixás, Cantos aos Orixás, por exemplo, e aí você vê o Brasil, assim, você vê aquele sangue brasileiro, sabe? Você vê o agogô tocar, você vê o atabaque bater, você vê o samba vibrar ali, e as pessoas rindo e dançando, e fazendo o quê? Porque a maioria tem medo da macumba, a maioria tem medo da magia, do voodoo, e as pessoas estão louvando a Deus, cara. E naquelas palavras em Yorubá, por exemplo, que são, nossa, é muito bonito de se ouvir, quando você vai pegar ali com os antigos, as traduções, eles estão pedindo força, estão pedindo axé, que é pedindo amor, luz, que, pro momento que a gente tá vivendo, fica aqui um apelo pra quem tá ouvindo, mano, a gente tá num momento de caos, mas vibra positivo, sabe? Olha essas pessoas aqui promovendo risada, promovendo carinho, promovendo alegria, meu, foca nisso, sabe? Beleza, existe um monstro lá fora, existe um monstro lá fora, não pode parar de ter medo, tem um monte de álcool gel aqui, mas vibra bem, vibra bem, a imunidade aumenta, a gente fica melhor, a gente fica mais, a gente fica mais calmo, e quando você fica mais calmo, você fica mais inteligente, você começa a achar soluções, você não age tão rápido, beleza, cara, escuta mais a rádio, escuta o nosso podcast, vai ler o Anjo 1, falando do Anjo 1, o Leandro está aqui por um motivo, ele veio aqui divulgar o lançamento do livro dele, está disponível lá na Amazon, mas a gente vai falar mais dele no próximo bloco, pode ser? fechado, o Leozinho, o Leandro está lançando um livro, é isso, contem mais sobre isso, 30 horas de programa para nós chegarmos, para nós chegarmos no livro, o Leandro veio aqui porque ele está lançando um livro, né Leandro, que se chama O Anjo 1, o Anjo 1, o que conta esse livro, explica para a gente, esse livro ele conta uma versão nunca abordada, antes, eu tenho muito orgulho de falar, quando eu falo, nunca foi falado, põe exclusivo aí, exclusivo, ele conta a história de Lúcifer numa visão, Lúcifer nasceu, assim como eu, você, você que está assistindo a gente, ele nasceu, ele vive no mesmo mundo que a gente, e como que é a vida desse cara? Entende? Como que isso é encarado? E esse ser que nasceu, essa consciência que nasceu, será que a vida dele é a mesma que a nossa? Será que ele é um humano normal? Será que ele lembra de algo? Como é? Então ele conta essa história de Lúcifer passando por, integrando aquilo que a gente encara como religiosidade de essa pluriculturalidade, existe essa palavra? Não, mas é muito boa, vamos anotar. É boa, né? Vamos deixar isso aí, é loucura. Pluriculturalidade. Culturalidade, essa plurireligiosidade da nossa história, sabe? De, por exemplo, o Yoga, há 9 mil anos atrás, encontrar a primeira imagem de Shiva, né? Então, assim, o primeiro registro, uma imagenzinha ali, de barro e tal, né? É uma imagem mesmo. Pô, então há 9 mil anos atrás já existia essa formação do Yoga, né? Leva, obrigado, Rani. E aí isso vem caminhando e caminhando e caminhando e caminhando e caminhando e existe, putz, até, até pouco, poucos, assim, pensando em 9 mil anos, até poucos milhares de anos atrás, não existia bem e mal, não existia um demônio, um Deus, entendeu? Aquele que julga, aquele que cria um demônio pra ele sofrer eternamente e aquele que cria um anjo pra ele ser feliz pra sempre e sempre, né? Onde estão as camadas aí? Onde estão as camadas, as nossas camadas? O que é que me faz ser uma pessoa que ama? O que é que me faz ser uma pessoa que odeia? É aí que entra esse comentário, né? Sobre a gente admitir ou não os erros. Até onde eu tenho demônios e até onde eu tenho anjos, deuses? E o livro é na primeira pessoa, é isso mesmo, é o Lúcifer tentando se encontrar. É, o livro todo, ele gira em torno do Lúcifer, dessa história do Lúcifer. Lúcifer nasceu. E aí? Como é que a gente, como é que a gente lida com isso? E de onde veio essa ideia? Cara, essa ideia, eu... Lúcifer ligou? A gente tava lá, não vou ler meu alternativo. Essa ideia, eu comecei a ter ela muitos e muitos anos, quando este amigo, já desencarnado, o Monsenhor José Figos, ele estava lá naquela missa e ele disse, não tenho religião, não sou católico, eu sou de Pedro. E aí, quando eu comecei a estudar Pedro, eu comecei a ver outras vertentes. E dentro dessas vertentes, aqueles questionamentos vieram muito forte. E dentro desses questionamentos foi, meu, e Lúcifer? Porque, peraí, se Deus criou o universo, ele criou Lúcifer, se ele criou a mim, ele criou Lúcifer, ele criou a imagem de semelhança de Deus, ele criou Lúcifer, a imagem de semelhança de Deus. Então, Lúcifer, tecnicamente, é um irmão. E se ele me perdoa, Jesus veio pra morrer por todo mundo, o que aconteceu com o Lúcifer? Qual foi o grande? Eu. Que ele cometeu que um filho não comete com o pai. Não usou nada, você é brincadeira. Nada, nada. Que o filho não comete com o pai. Mas um pai humano, cheio de problemas e porcarias na cabeça e mídia e... E esse pai, ele tem uma atitude tão bela, um homem, uma mãe... Tô falando pai, gente, não é sexismo, tá? Porque Deus, geralmente, é encarado como homem. Velho e barbado, e também não é bem assim que eu encaro. Mas esse pai, essa mãe, perdoa e age, trabalha, ensina... E Deus... Zambi. E pra colocar tudo isso no papel? Veio... Cinco anos. É isso que eu queria saber. Teve uma pesquisa, você foi olhando, você foi... Eu venho vivendo isso, Léo, desde aquele momento, eu tinha... Nossa, isso faz uns 16 anos, eu acho, mais ou menos. E eu venho vivendo isso, vivendo, 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 vivendo. Então eu tenho a alegria de poder ter... de ser um filho de santo, de ter meu avô de santo, um pai de santo, uma casa, um templo religioso, de matriz africana, de ser parte da pastoral da juventude na igreja católica, de ser membro de um centro católico, de ter muitos amigos evangélicos, e discutir a visão, a fé maravilhosa que eles têm, de ter um templo budista, na qual quando eu precisei, eu estava dentro desse templo budista, conversando com monges, e trocando, e uma irmã que pratica, e tem uma escola de yoga, e eu estava entrando nessa escola de yoga, conhecendo o Brahma ali, estudos e livros. Você é irmão dela? Não, não, é irmão de... Ah, tá. Eu já falava chocada. Ah, tá. E aí, dentro disso, e pessoas, e pessoas, e pessoas, e pessoas, e vivências, 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 e até que um dia, assim, eu estava numa viagem, lá em Natal, naquele lugar maravilhoso, cara, aconteceu assim, um filme de terror na minha vida. Você viu o Luiz Ferro? Não, não, não. Mais ou menos. Que foi o que me levou a começar a escrever isso. Eu vi... Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas sim. Eu vi nos olhos de outra pessoa, sabe? E aquilo foi muito forte. E foi muito forte, sim. O que aconteceu? Nossa senhora, a gente precisa de seis horas de programa pra falar isso, galera. a pessoa lança uma beça, aí eu tenho que ir pra casa dormir? Exatamente. Ah. E aí, nesse frenesi... Tem que ler o livro. Não, não leu o livro. Nesse frenesi, eu comecei a escrever um desabafo e tal, numa livraria, lá dentro de uma livraria, lá em um shopping Natal, escrevi, 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 escrevi. Aí eu falei, caramba. Isso é uma coisa, né? Aí toda aquela história, de anos e anos e anos, e pensando e pensando, ela começou a fazer assim, ela começou a tomar forma, tomar forma, falei, velho, olha, isso aqui dá match, hein? E aí, eu voltei pra Bebedouro, dia 19 de março de 2016, e eu terminei o livro, bati um martelo, pronto, última de todas as dezenas de revisões, a última arte gotinha pra falar, pronto, agora ele pode ser publicado, galera, vai lá, manda ver. Dia 19 de março de 2021. Então, assim, foi exatamente, coincidentemente, porque depois que eu terminei, eu olhei pra minha mãe e falei, meu, eu tava voltando de notar essa época, né? Aí, pá, eu abri meu Instagram, quem for curioso, vai lá no meu Instagram, tem uma foto de um avião, da janela de um avião, e o dia que eu tava voltando pra escrevê-lo. E aí, o dia que eu terminei, 19 de março. Então, assim, foram cinco anos de escrever, e repensar, e reconstruir. Cinco anos, é anos, hein, cara? É, não é verdade. Afinal, aquele Pedro, é o Pedro Pedro? O Pedro Apóstolo. Ah, tá. Eu fiquei com isso um pouco agora na cabeça também. Do primeiro ponto até agora, você tá esperando pra gente falar do Pedro. de novo. São Pedro. Isso era o mesmo Pedro, isso às vezes era outro Pedro, incubido em outro nome aí. Porque tem essas coisas, né? É. Pedro de não sei o que, Judas de um Ciscariote, tem outro Judas. É, bastante variação. Não tinha muita variedade de nomes, né? A gente falou assim, não tinha muitos. Não tinha Leonardo. Por que não tem uma aposta do Leonardo? Né, Leandro? A gente falou assim, é o mesmo nome. É. E é isso, assim. Então, nesses anos todos, nossa, tive, putz, cara, foram muitas experiências sensacionais, assim, muitos líderes religiosos, muitos amigos, muito próximos. Aliás, quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos vocês que escutaram, leram e sentaram comigo, conversaram, do fundo do meu coração. Isso tá no livro, mas do fundo do meu coração. Eu amo vocês, muito obrigado, porque sem isso, nada seria, né? A Cristina tá aqui, a folha que começou a ler o livro e está amando. Ah, muito obrigado, meu amor. É, é, o livro... Oi? Desculpa, pode falar. Eu ia falar que o livro tá em formato e-book, né? Por enquanto é só e-book, eu lendo. Por enquanto é e-book, meu. Por enquanto é e-book, exclusivo da Amazon, que ler no Kindle é uma delícia. A Lê, ela fez um questionamento hoje de como comprar o livro, né? Então é isso, pessoal, entra no site da Amazon, eles vão pedir um cadastrinho básico, né? Como no Mercado Livre... Você comprar qualquer coisa lá. Muita gente já tem cadastro, né? E tal. É, meu. Isso, nossa, muita gente, quem tem um Kindle não paga, né? Quem tem os 20 reais por mês lá não paga pelo aplicativo. E é isso, gente. Entra na Amazon, digita oanjo1 e... E tá o link lá no seu Instagram também, né? Tá o link no meu Instagram, Leandro Verzini. Eu já vi lá. Nesse processo todo de cinco anos, pegando o que a gente falou lá nos primeiros blocos também, você ficou em algum momento com medo ou teve uma preocupação de como abordar um tema assim? Eu não. Não, porque eu... Minha mãe ficou bastante, tá? Minha mãe... Talvez ela não leia o livro. Bastante assustada. Não, não. Ela ficou com medo da reação das pessoas para com, sabe? Tipo, meu, você tá falando de Lúcifer, cara. Mas nunca teve porque esse mundo que eu vivo, essas pessoas, sabe? Ela... Isso é tão natural da gente conversar e discutir e falar e filosofar e sentar lá e ficar pensando e ficar... Pô, mas aquele lugar fala isso, mano, aquele livro fala isso, tal coisa. Não, mas aquele documentário, tal, tal, tal. Mas aquele historiador, mas aquela... Sabe? Discutir e buscar o que tá dentro da gente, sabe? E o que envolve isso é você pegar essa figura que é o Lúcifer, que é esse ser... Que é, o que você falou. Antes de tudo, ele é um anjo. Ele é um... Né? Né? Nenhuma das frações, ele é um anjo. A cultura que fez ele virar o demônio também nomeou ele como um primeiro arcanjo, né, cara? Isso é um pouco interessante, assim, bem contraditório, bem legal pra gente abordar isso. E ele... Dentro da narrativa, então, ele também tem outras versões em outras religiões. Tem várias versões em muitas religiões. E aí, gente, lê o livro. Lá vai discutir essas paradas. Lá, vocês querem essa resposta, cara. Tem muito, muito, muita coisa ali. Que é a grande luta, né, entre o bem e o mal. E aí, o que o Zoroastra passou pra gente com essa base, né, de bem e mal, de céu e inferno, no Deus e Demônio e... Puta, cara. Loucura, né? Vai virar filme? Vai. Vai. A gente tem uma série... Precisando de atores aí. A gente tem a nossa parceira também junto com a Berzini Firmes, a Ilha Cross Mídia, o Júnior que está fazendo os comentários aqui, né, nosso produtor executivo. Então a gente tem o projeto, faz parte da linha de produção. Mas você que é preguiçoso, não espera o filme, não. É. Lê o livro primeiro. Lê o livro primeiro. O livro sempre tem mais informação, sempre é mais fechado de detalhes. Nunca é igual. Então lê primeiro. Verdade, eu vou ler. Ó, o pessoal continua participando aqui, a Carla Gisele está aqui, marcando o pessoal também, a Regina está gostando muito, está show de bola, falando que Lúcifer era um anjo e tal. o pessoal continua no zap aqui. Lembrando que está valendo o sorteio, né, Leozinho? Exatamente. Do quê? Está valendo o sorteio de um ovo brownie lá do Doce Jeitinho, eu vou sortear você. Fica feliz aí nessa Páscoa, né, depois desse bate-papo e repensar algumas coisas. Se você não garantiu o teu ovo ainda, você participou do sorteio. Mesmo que você não garantiu ou não quer, vai lá no Doce Jeitinho, arroba Doce Jeitinho, bebes, já encomenda, tem lá todas as informações lá, tem outras opções. Às vezes você não quer dar um ovo, você quer dar um presente, mas não quer gastar com ovo. Tem caixinha só de brigadeiro, de docinho, tem outras opções também. Tudo quanto é tipo de coisa. Mais baratas. Por que não? Verdade. Importante lembrar. Agradeceu o Leandro aqui. Já é de casa, já veio várias vezes aqui em vários programas aí. Está perdendo a conta já, né? É verdade. Só para lembrar então. Você fica pensando qual roupa que eu usei da última vez, eu falo, mentira. Meu, esses dias o Léo veio com uma camiseta que o Facebook lembrou na mesma semana, um ano atrás, ele estava usando a mesma camiseta. eu falei, ah, meu Deus! Um ano, não é a mesma semana. Eu vou adotar a linha que é o Steve Jobs. Vai sempre com a minha camiseta que é meio fácil, mas de boa. Só para lembrar então, Leandro, quem quiser comprar o livro, quem quiser saber mais, onde está? Na Amazon, né? Amazon. A Amazon, pessoal, está na Amazon para uma leitura mais prazerosa. Baixe o aplicativo do Kindle, que é, nossa, aí você escolhe a letra que você quer, a cor do papel, o tamanho da letra, é uma delícia. Tem valor? É 21 reais. É 21. Maratinho, né? Assinante Kindle não paga. É a Amazon. Está na quarentena, está sem fazer nada, quer fazer alguma coisa, consuma cultura, compra o livro, não é? Exatamente. Esvaziar um pouco a mente, cair com os questionamentos, às vezes talvez seja um drum, que não tem questionamento. Talvez. Ele deu dicas aqui, tem vários mistérios no livro. Mas, pelo menos com questionamento, que ansiedade. Leandro, suas redes sociais de novo, aí para a galera conhecê-lo. Meu Instagram é leandroverzini, e aí lá tem o link do livro também, e é isso aí, também exclusivo Instagram. Mais alguma coisa? Quer anunciar aqui? Quer falar? Quer me dar? Proveito. Aumenta agora. Bom, eu quero falar do meu livro, leiam o Anjo 1. Quando o pessoal envia chocolate, é capaz. Tal. A gente aceita também, gostei das ideias. Lógico. Não tem valor nenhum. É isso, muito obrigado, valeu mesmo pelo convite. Lisinha, valeu aí. Gratidão, obrigado, leiam o Anjo 1, viu? O Anjo 1. O Anjo 1. O Anjo 1. O Anjo 1. Aumenta lá, compartilha com o pessoal. Muito obrigado. Show de bola. Ô Leozinho, terça-feira que vem, tem mais. É, o doutor Cine hoje vai ficando por aqui, agradecendo novamente também, ao Leandro pela presença mais uma vez aqui no programa, as partes estão sempre abertas, sempre quiser divulgar alguma coisa, nós estamos juntos aí. E é isso, terça-feira que vem a gente volta com outros temas, talvez não, tampo leve, com os comentários. Já no mês de abril. Já é abril, mês que vem só a gente volta. Mês que vem, só mês que vem. Só mês que vem. Quem quiser mais curiosidades, notícias e outras coisas mais, segue lá a gente no Parada Obrigatória, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no que mais? No Kindle, no... No WhatsApp. Tinder, tudo lugar. Tinder, onde você quiser, joga lá. Joga lá a Parada Obrigatória, o que você acha nóis, tá? No TikTok, tudo que coisa. Tudo bom. Só não faço dancinha. Mas talvez, começarei, porque dá audiência. Dá, dá, converte muito. Tudo pela audiência. Internet é visualização. Ó, e eu continuo com você até as oito, daqui a pouco tem um sorteio, continua participando aí, que dá tempo. É, ITMN. Tá curtindo, né? Yeah!